E há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então É ruim, ó Dono de toda ciência E revelou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus É casigão, ó Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Água até aqui, ó O universo se formou No seu falar Água até aqui, ó Água até aqui, ó Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que...